Eu sou do rock'n'roll, agindo os meus cobrinhos Queira de resistir, a malução de greve Garoça, papo firme, não vai roubar na sala Dentro meu avala, garoça, bossa nova, a pele não fica nova E quando puder e subarou Garoça, papo firme, não vai roubar na sala Dentro meu avala, garoça, bossa nova, a pele não fica nova Eu tentei naquela festa, você fugiu de mim Eu pensei, a vida não presta Ela não gosta de mim Eu tentei naquela festa